Debaixo da intercessão de São José, o esposo castíssimo da Virgem Maria, nós iniciamos hoje a novena, em honra a São José, pedindo graças e bênçãos que são necessárias em nossa vida. Este ano de 2023, nós iniciamos a novena a São José um dia antes, exatamente porque vamos celebrar o dia de São José em 18 de março, excepcionalmente neste ano de 2023, como o dia 19 de março cairá num domingo da quaresma, o dia de São José será adiantado para 18 de março, por isso então, iniciamos esta novena um dia antes daquilo que é o costume tradicional de rezarmos. Assim, unidos em nossa fé, neste momento, com perseverança, iniciamos esta novena, confiando na intercessão de São José. Rezemos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amabilíssimo São José, que tivesses a honra de alimentar, educar e abraçar o Messias, a quem tantos profetas e reis desejaram ver e não viram. Obtende-me, com o perdão das minhas culpas, a graça da oração humilde e confiante, que tudo alcança de Deus, acolhei com bondade paternal os pedidos que vos faço nesta novena, e apresentai-os a Jesus, que se dignou obedecer-vos na terra. Amém. Amém. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo Encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria, louvo e bendigo à Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo, e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Eu vos escolho por meu especial protetor, sede depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me, finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto, guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós Amante da pobreza, rogai por nós Modelo dos trabalhadores, rogai por nós Honra da vida de família, rogai por nós Guarda das virgens, rogai por nós Sustentáculo das famílias, rogai por nós Alívio dos miseráveis, rogai por nós Esperança dos doentes, rogai por nós Patrono dos morimbundos, rogai por nós Terror dos demônios, rogai por nós Protetor da Santa Igreja, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Ele constituiu-o, Senhor de sua casa E felo príncipe de todos os seus bens Oremos Ó Deus, que por inefável providência Vos dignastes escolher o bem-aventurado São José Para esposo de vossa Mãe Santíssima Concedei-nos que aquele mesmo que na terra Veneramos como protetor Mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém E encerramos assim o primeiro dia de nossa novena A São José neste ano de 2023 Perseveremos com fé até o último dia desta novena Para celebrarmos com alegria o dia de São José Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Fique na paz e na alegria que vem de Jesus